Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, ou melhor, continuamos aqui atendendo da mesma maneira que a gente estava atendendo antes, desde a pandemia. Portas fechadas, somente tem coelho ou teleentrega. Bom, a dica de hoje é que realmente chegou o inverno, né? Então a gente está com a sopinha, os cremezinhos no pão. Esse pão é um pão italiano, de fermentação natural, que você coloca dentro a sua sopinha, o nosso cremezinho. A gente está com uma linha bem grande de sopas, tá? Isso é o de mandioca com fogo melt made, canja de galinha, creme de abóbora com carne de panela, creme de ervilhas e de feijão. Tudo isso com os nossos bois de fermentação natural para você saborear junto. Gente, friozinho chegando, a Desi pensou numa ideia maravilhosa para vocês. Conta para a gente ideia que eu já sei! A gente criou um kit em cineminha, para quem está em casa, que agora não dá para ir ao cinema, mas pode levar as delícias para casa. Tem pipoca, cachorrinho, cookie, pizza, refrigerante, docinho, tudo que a gente compra para ir assistir uma sessão, tu pode levar para casa numa caixa. E essa aqui tem sempre na loja, só encomendar e vir retirar. A gente faz a tela entrega também desse kit e as pipocas não vão estourar, as pipocas vão em saquinho para você estourar em casa. A gente manda o saquinho para você estourar no micro-ondas. E aí